Olá Fabiana, paz e bem. Em pouco tempo de casa, o jogador Militão deu um salto para o futuro. O salto foi bom para o São Paulo Futebol Clube e para o próprio atleta, formado nas categorias de base do tricolor do Morumbi. Militão chegou ao São Paulo quando completava 13 anos de idade. Firmou-se como titular da equipe, marcou gols decisivos e construiu uma carreira admirável por dois aspectos. Militão é atleta de grupo, fala pouco e joga muito. Seu estilo de jogo agrada qualquer clube e qualquer técnico. Por isso despertou o interesse do Futebol Clube do Porto por seu futebol prático, moderno, eficiente e de alto rendimento. O custo da transação não é grande nem exagerado. O passe de Militão está sendo negociado por 4 milhões de euros. Os dirigentes do clube português estão satisfeitos com o negócio que deu certo. Para boa parte da torcida tricolor, a saída de Militão é um prêmio para um menino humilde e disciplinado, que foi desembarcar no CT de Cotia com apenas 13 anos de idade. O futebol mostrado em campo por Militão nunca foi um primor técnico. Sua postura em campo era a de um guerreiro. E este é um menino que o São Paulo lapidou e o negociou com inteligência e bom lucro. Militão merece ser feliz no futebol português, que conhece sua língua, seu bom caráter e seu bom futebol. Sorte do Porto, sucesso para Militão. Até a próxima.